Prontos? Tem alguma coisa indicando aqui que eu não vi? A cidade é bonita, mas eu quero achar os microbots, velho. Vou prosseguir aqui na história, maluco. Será que eu tenho que matar alguns inimigos, velho? Não faço ideia. Não, não tem... Ah, obrigado. Agora sim, velho. Acho que eu tinha que matar uns inimigos. Tô indo, tô indo. Tô indo, rapaz. Ó, vou chegar lá com a boss aqui, mano. Aqui a gente não perde tempo não, velho. Ó, só nas voadas, velho. Só nas voadas, mano, ó. Mano, esse mapa é bom pra você usar isso aqui, hein, ó. Ó. Usar o truque da voada aqui, ó. Mano, esse mapa aqui é bom, velho. É ótimo, mano. Olha, dá pra ter uma noção da hora daqui. Pera... Então vamos chegar assim, ó. Na zoeira. Vamos chegar assim, ó. Só na zoeira. Só... Não queria ter atacado. Microbots? Tárguas? Acredito. Não são Microbots. Cuidado! Calma. Ah, tem um ponto fraco aqui. Não, não é ponto fraco não. É ele quebrando minha cara. E aí, velho? Acho na mãe, velho. Life Force. Microbots é no filme? Ah, então... Será que eu tenho que entrar dentro dele aqui? É isso? Que porra? Não tem o que fazer aqui, velho. Acho que a gente tinha que se lascar um pouco, porque não tem como bater nos bichos. Não tem como bater nos bichos não, velho. Microbots do demônio. Ah! Não é justo! Por que a gente não pode machucá-lo? Por que a gente não pode machucá-lo? O que vamos fazer? Ah! Isso é estranho! Sora? Vocês estão bem? Oh, sim. Mas o objetivo escapa. Você tem alguma liga? Tons. Alguém dentro dessa coisa, tem um corpo. É o que fornece o todo clúster. O corpo é o único jeito para machucá-lo. E agora ele nos diz? Wasabi, o que aconteceu? Vamos só pensar... É uma espécie! Veja ele! Até agora é tão bom! Pessoal, eu estou muito cansada. Estou apenas começando a brincar. Estou pronto. Estou frustrado. Pessoal, venha ao meu caminho. Não, Hiro! Hiro, você analisa os cubos escuros. Espera, você não disse cubos escuros? Sim, eles são os cubos escuros escuros. Eu chamo eles como eu vejo eles. Cada maluco, maluco, tem um nome legal. Sim, é tão legal. Nós vamos pegar o tanto de data dos cubos escuros escuros que possamos. em um lugar de chaves. Ai, que nome de chaves. Galera, está uma treta errada aí, velho. Hiro... Pegue uma maneira para nós nos derrubar essa coisa! Mas, pessoal, eu não posso deixar você fora de todo lado. Hiro... Nós somos um time. Um time delegado. Nós precisamos você na garagem. Então, o Hiro precisa ficar na garagem, hein? Ele quer ir para a porrada, mano. Deixa o bicho ir, velho. Nós confiamos em você. Então, você confia em nós. É muito Recoded esse... É mesmo, né? Mas... Parece aqueles blocos lá do Recoded mesmo, né? Parece aqueles blocos lá do Recoded mesmo, né? É verdade. Bem observados. Mas isso não é do filme. Mas isso não é do filme? Hiro? O que devemos fazer? Você protege os outros. Eu vou marcar sua posição para você no seu display AR. Nós conseguimos! Time para ir, Baymax! Ok. 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 Beleza, então vamos salvar a galera, gente. Não tem problema não, Hiro. Relaxa. Relaxa aqui que é nóis. Improvise. Eu sei. Não. Será que tem alguém mais perto? Será que tem alguém mais perto? Será que tem todo mundo lá na frente? Oh, 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 oh! Sobe, 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 sobe! Quem está mais perto? Você? Vai o bichão doido aqui, então. Vamos correndo, velho. Vamos correndo de boa, gente. Acho que é o jeito da gente chegar a tempo lá. O Baymax voa, gente. Poderia ter falado com ele, né? Mas... É legal ver as medalhinhas. Ah, a gente tem a barra de vida deles, mano. A gente não pode ficar vacilando não, cara. Caraca. Parabéns, Baymax. Você upou sozinho. Segura! Segura! Fiz um negócio errado depois daí. Ah, valeu. Pelo menos eu transformo a Keyblade aqui na Tau. Gente, vai transformar a Keyblade, mano. Chablau. Destrói tudo, mano. Peraí. Será que é isso que eu tenho que fazer? Será que tem que ser tudo em volta? Peraí. Deixa eu tentar entender o que esse jogo quer que eu faça. Deve ter um Perceptor único. Hum... Agora vai. Como é que eu abaixo, tá ligado? Eu quero abaixar, tipo... Como é que eu abaixo, tá ligado? Não consigo abaixar? Me choca! Ó! Ó! Que louco, mano. Eu quero destruir essa bagaça, velho. Pega, mano! Pega! Peraí. Pega! Ah, tá! Tem que fazer isso aqui, ó. Tem que fazer isso em todos, ó. Ah, tá explicado. É tipo um mini-puzzle, tá ligado? Pra resolver. Caraca! Tua apreciação, meu irmão! É nóis! É nóis! Minha cidadania! Eles precisam de mim! Feliz que você está bem, cara. Tem mais você e você, né? Pichão, a mina tá com cara de fraco, hein? Vamos pegar ela, ó. Deve ter que estar com uma cara de cansada aqui nesse dia. Mas... Vamos pegar ela, vamos pegar ela. Vamos pegar ela. Vamos pegar ela, vamos pegar ela. Vamos pegar ela aqui e deixar ela aqui no cima. Vamos pegar ela. Vamos pegar ela aqui e deixar ela aqui no cima. Vem, Soros! Eu acho que algo está acontecendo! Esse aqui é o final, repete para os meus tampos. Se eu botar com fogo ou eletricidade, se eu não conseguir um voo ou qualquer reação. Ah, peraí. Ah, tá Entendi E esse vermelho aqui é o que? Fire também? Ok Opa Esse azul aqui deve ser Blizzard, né? Water Water, vai Water, mano Ali é Thunder Calma Pô, desgraça Pera Vou escolher a magia, caceta Pera, é Mais um, não foi Tem que acelerar aqui, mano Acelerar Falta mais Dois Agora não, agora não dá, velho Focada aqui, pera Vou botar um agora Esse aqui é o que? Ah, safradinho Graças, Sora Na próxima vez eu não vou ficar tão fácil Obrigado Ok Vamos respeitar o último então Uuuuuh Nossa, a gente já vai chegar aqui em cima nele, ó Já vai chegar assim, ó Já vai chegar assim, ó Ó, ó Gogo Você está lá? Sora Eu não sei como parar de ver Eu tento Colocar a magia Caraca Você vê nada, velho Você pode Colocar contra ela O que? Coisa vermelha Coisa vermelha Só tem mais uma ali em cima Ah, eu vou salvar aquele lá, então E aí, Wasabi? E aí, Wasabi? Sora Eu não vou deixar você Eu tenho que fazer isso Ah, beleza Beleza, isso aqui foi fácil Isso aqui foi de boa Ah Wasabi foi fácil Finalmente Obrigado pela ajuda, Sora Eu vou ver se alguém mais precisa de ajuda É, me ajuda Pega a bola gigante pra mim, velho Isso, vai Isso, vai, sem nada Dobby Você está bem Espera aí Eu preciso achar a bola, cara Mas eu não lembro onde que eu deixei a bola Socorro! Preciso de uma bola Caraca, gente Agora lascou Espera aí Caraca, mano Agora ferrou, gente Espera aí Vou encaixar um aqui Caraca, eu realmente não sei, cara O que é o ponto que a gente pegou a bola Será que tem que subir na bola de cubo preto? É isso? Deve ser, né? Porque não faz sentido ele mandar a gente pegar umas bolas Não sei se está estranho, mas é Espera aí Espera aí Que eu vou tentar subir na bola, então Deve ser isso Faz sentido Vai, caralho Isso, tem que vir tipo aqui em cima, velho Vai, acelera, 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 acelera Acelera que o bicho está morrendo Calma Vai Ah, mano, está me tirando, cara É melhor ficar na cidade É melhor ficar na cidade Ou você vai ficar perdido Mas eu estou tentando pegar a bola, velho Você me deixa pegar a bola, cara Espera aí E pronto que eu vou, velho Pronto que eu vou Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Ah, foi pra lá Foi pra lá Tô tentando, filho Aguenta aí Eu não consigo pegar a bola Pra subir na bola Calma aí Calma Agora vai, agora vai Ah, não é isso não, gente Não é isso, velho Não é isso, não Não é isso Vixi Não é isso, mano Vixi E agora? Não é pra subir na bola, não Senão eu teria subido, cara Não é pra subir na bola, não Ó, não tem como subir no bagulho, velho Não tem como fazer aqui, tá ligado Dá uma batida caindo na... É, eu já tentei, na verdade, né Mas... Espera aí, vou tentar de novo Vamos lá Cadê? Onde que eu subo? Onde que eu subo? Qualquer lugar, mano Não precisa subir lá no Acre também, né Espera aí Vou tentar fazer isso que você falou, ó Ó Vou tentar bater aqui na bola enquanto eu tô caindo aqui, ó Ó, nem pega, velho Nem pega em cima O cara lascou O cara lascou Ela vai morrer Olha lá, ele não sobe Ele não sobe Isso que deu, velho Agora que deu É, partida Você não vai ajudar muito aqui agora não, velho Não sabe por que eu ainda tô tentando caçar esse bagulho, velho Não tem, tipo, o jogo não indica onde você pega a porra da bola, velho Eu vou pegar a bola senão você usa a bola, bola Bora, bolas Vamos resetar isso aqui, velho Eu quero resetar, mano Ó, demônio Aí, ó Velho, não dá, velho Merda, velho Ah, vamos esperar então, né Tem um lugar que é uma praça que tem uma bola... é, agora foi meio atrasado, mas beleza, gente Acho que não tem que tá na praça aqui Um lugar que é tipo uma praça, velho Praça folha Vamos resetar isso aqui? Não dá Ali é a bola! Ali é a bola! A bola lá! Ó a bola aqui, velho Ó a bola! Pega a bola, pega Deixa eu pegar o bicho Pega a bola! Ah! Pega! Fica! É isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. A bicha quase morreu Eu fico sem HP, acho que foi na hora que ela ia morrer, no último segundo mesmo Caralho, rapaz O que está acontecendo não pode ser bom Eu estou quase terminando pinpointando o corpo, se você precisa me ajudar Não, está bem, héroe, estamos lá Obrigado Carguei demais, gente, carguei demais agora Que legal, uma glovinha, uma glovinha Ah, eu queria equipar, mano Deixa eu me preparar primeiro, oh cacete Preparar primeiro, deixa eu matar os bichos aqui Vai, pegaça, pegaça, comba, comba Comba ele, comba Pega, pega, pega Poxa, eu estou batendo nas luzes, velho Sou mó vândalo, cara Ae Ó, agora eu gostei de ver Agora eu gostei Eu não vou usar o match aqui, porque Tem inimigos com tudo no ar, esperando a 4 Vai ser me encantado Boa Acho que foi agora, hein E tem mais um ali, ó Tem mais um safado ali, ó Boa, pega Tô molhado agora Ah, deixa eu equipar umas habilidades aqui Link Extender Com mais Super Slide Liberem mais um Super Slide Caraca Magic Flash Como Finisher, interessante Ah, aqui tem o Aero Boost Hyper Healing Hyper Healing vai ser bom Damage Control DMX está suave Equipamentos Deixa eu ver esse equipamento aqui Porque eu fiquei interessado nele agora Heroes Glove Heroes Glove é bom pra caramba, velho É, eu vou equipar no lugar desse aqui, mano Ó Maravilha, velho Ah, inclusive deixa eu equipar vocês Se vocês não precisam Ah, você precisa, velho Tá, eu equipar esse aqui Pronto Vocês estão ótimos agora, seus amigos Vambora Já está marcado no mapa, no momento Então vai ser bem fácil de chegar Deve ter balbo pra caralho aqui, velho Sentindo, sei lá, mano No GTA total, tá ligado Opa Vamos lá Isso aqui está com cara de ser o Final Boss do mundo já, tá ligado Vamos ver Ok, tem muitos deles O que você acha que eles vão fazer? Eu não acho que nós queremos descobrir Eu digo, nós destruímos essas coisas Mas sem uma estratégia, nós só estaríamos gastando nossa força Se nós conhecermos onde atrasar Sora, eu entendo Eu vou te enviar um software AR Isso vai te mostrar onde o core é O ponto de abertura do Darkcube Eu vou te ajudar Ah Ah, isso é estranho O que? Está errada? Está errada? Deve ter pifado Ih, olha lá Hero, quem é aquele no display? Não é aquele no display? Ele está realmente aqui Huh? O cor branco Ele está voltando? Você está terminando de brincar? O que? Espera A voz O que é a voz do Riku? O que é a voz do Riku? Você... A voz do Riku? E agora, entra no super vilão Ele definitivamente tem a vibe Ficou É o que? Riku... Mas... É a réplica? É a réplica do Riku É a réplica do Riku Você conhece-o? Sim Não está bem pronto Esse é o primeiro chip que eu fiz para o BAMAC É cheio de programas de combate Programas? Sim, eles dizem o BAMAC como reagir Isso significa... É como o seu coração? Sim 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 Então Riku 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 O que é isso? Riku Oh, não Sora, estou na minha via Eu vou olhar atrás do meu time Vocês encontram os dois Lembra de usar o dispositivo de AR para atingir o corpo. Eu entendi! Ai, ai, ai! O bom é que eu tenho esse combo aqui, pós-aero recovery, que vai ser bom pra caramba. Puta merda, eu fico comando um know-how muito desgraçado aqui, né? Poxa, virou a mãozinha, Super Smash? Ai! Eu tô na mãe. Vai, velho. Nossa, vai se tuar aí pra nós. Não, que maluco chato, velho. Que pariu. Não sei se isso vai ser útil ou não, mas vamos ficar. Ai, pega, 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 pega! Pega! Pega, 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 pega. Pega, pega, pega! Vamos, bem, Max! Bora! Bora, isso! 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 Tá comando legal, tá dando bacana. Vai, bem, Max! Vai, bem, Max! Vai, bem, Max, cara. Com o nome! Com o nome! Uma vez, é isso! Com o nome! 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 Estou procurando? Pega o coração! Não, 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 não! Esquece o coração! Esquece o coração! Sai de perto que eu não acho! Básico! Ai! De novo essa putarada, velho! Vou usar o Dodge Roll aqui porque isso aí vai ser gente! Por que troll, velho? Ai! Corre de novo! 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 É over! Aê! Pega! 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 FIRAZA! Está porra! Caralho, mano! Derrotando o bicho com o FIRAZA! Nem não tinha me tocado que a gente podia usar o FIRAZA! Deixa eu queimar tudo, velho! Que coisa gostosa! Que coisa gostosa! Aê! Vem! Aê! 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 Oh, isso não é para você. Pelo menos não até que estamos terminados. Riku, é você? Por que você parece assim? As looks são deceitantes, mas o coração? Você sabe que é eu. Eu sei que Riku não faria isso. Não sem uma boa razão. Uma razão? Quando isso importou? Nós estamos tentando se juntar com os outros desde que nós fomos filhos. O que? Não escuta para a pessoa. O Colt significa que ele está com a Organização 13. E isso significa que ele não é realmente Riku. Mais inteligente do que você olha. Nós derrotamos Ansem e Xehanort, todos os últimos deles. Mas ainda, eles todos voltaram de novo, certo? Então, talvez esse Riku também veio de novo, do tempo em que o Ansem possesou. Sim, do passado. O que? Como? Não, é a réplica. O que é isso? Eu sei sobre isso, mas você tem um corpo. O coração de Xehanort deixou seu corpo para voltar para o tempo. Ele precisava dizer a sua própria própria vida sobre os grandes planos que ele tinha em casa. O passado, o coração de Xehanort permaneceu e esperou os anos até que você e eu vim. O coração de Xehanort possui mim e se tornou Ansem, o primeiro adversário que você enfrentou. O resto dele, o pecado que ele deixou por trás, tomou o nome Xemnas e criou a primeira organização. Isso também é confuso. E ele ganhou, apenas por muito tempo que ele tinha os corpos certos em mão para colocar seus corpos em. Vessos? Réplicas! Isso é certo. O programa de réplica foi um sucesso. Nós somos tão reais como pessoas. Somos tão reais como pessoas. Ah, então o Vexen conseguiu terminar a pesquisa e fazer réplicas mais próximas. Para ver se podemos recriar um coração de dados. O que? Desculpa. Nós pegamos a sua ideia. Aquele balão de caminhada lá tem um coração. Pelo menos esse é o que eu deveria acreditar. Caraca, que louco, mano. Há hearts all around us. Você só tem que ver eles, para eles se tornarem reales. Onde você pegou isso? Essa é a minha chip. Eu consegui. Oh, bem, desculpa sobre isso. Mas eu prometo que eu vou colocar isso de volta onde eu encontrei. O que você quer dizer? Eu acho que eu vou voltar para trabalho agora. Não! O que? Nós temos que parar ele. Pessoal! Vocês estão todos sofrendo de desculpação. Eu recomendo desculpação. Todo mundo está exausto, velho. Você está certo. Vamos regrupar. Estou confuso. Socorro, alguém me deu uma luz. Não literal. Não literal. Não literal. Não literal. Eu vou ficar confuso agora. Eu conheço a A-Him. Quem é um fake? Os fãs com a Organização 13, nossos Archnemunas. Ok, mas como ele trouxe o chip? E o que ele quer dizer sobre um experimento? E o que eles querem? Ele disse que eles estão tentando recriar um coração da data. Mas eu não sei o que eles realmente querem. Ninguém de nós fazemos. Esses caras, eles aparecem. E, em vez de lutar fair e square, eles vão para o coração. E dizem coisas para tentar ficar abaixo da sua pele. Eles são cobertos. E agora eles estão fazendo isso para você também. É a nossa culpa. Não, isso poderia ser bom. Esse chip pode finalmente me dar algumas respostas. Você disse que você conseguiu, certo? Sim, esse Baymax, ele é o segundo modelo. Sem desculpa. Eu sou um robô. Eu não posso ser ofendido. É uma... longa história. Mas o primeiro Baymax e o chip que eu fiz, vantaram para outra dimensão, junto com os Microbots. O chip está voltando. Então o primeiro Baymax também pode voltar. O primeiro Baymax deve ter voltado então. O primeiro Baymax deve ter voltado então. Parece que tem uma outra versão do Baymax. Esse é o segundo e tem um primeiro que deve ter voltado, é isso? O primeiro deve ter voltado, é isso? O que foi isso? Eu não sei. Pessoal, vamos lá! O que? O que? Por que você está novos? Isso não seria nada de sua preocupação. O que vai passar e a escuridão vai consumir você novamente. Que coisa interessante para dizer. Eu vou fazer qualquer coisa que eu quiser. Como você deveria. O que eu desejo. Quem é ele? Um amigo de vocês? Eu! Não! Não, não, não. O que você vai fazer? Tudo bem, acho que no final do jogo vai ter alguma reviravão. Ok, não tem nem muito o que ficar de enrolação. Vamos embora aí. Vamos embora, velho. Ok, você está pronto para lutar com os Darkcubes? Não. Mas vamos. Não é o que tem para fazer, né? Ai, ai. Enfim. Vamos ver como vai ser essa treta aí, velho. Será que vai ser... Será que a gente vai lutar contra outro bem, Max? Seria interessante. Eu achei que ele já era o último chefe do mundo por algum motivo. Não sei porquê. Mas se fosse eu ia falar que isso foi extremamente curto, tá ligado? Mas bom que vai ter mais, velho. Não sei porquê. Não sei porquê. Ah, agora amanheceu. Entendi. Ah, acho que aquilo lá que tinha acontecido era na noite passada. Espero que aprendam alguns truques. Sim. Agora tem que enfrentar todos nós. É certo. Onde ele quer destruir? A nossa probabilidade de sucesso é... Você não precisa trocar os números, Paymax. Não é a quantidade de limites. É a quantidade de nossos corpos. É o marco de nossos auchos. Sim. Sim. O que adiciona a quê? Veja-me. Quase lá. O quê? O quê? Tem doença, velho? Tem esperança. Sim. Você está certo. É por isso que eu tenho certeza de que nossa criação lutou com você. Agora os dados contêm um coração completo. Um coração feito de conflito? Isso não pode ser real. O que foi que você disse? Eu só tenho que ver para que ele seja real. Então, vamos ver. Primeiro, precisamos de um vaso. O que está acontecendo? Outra forma de cubo? Não parece tão ruim como a última. Poderia ser um trecho. Normalmente é. Você pode descer. É mesmo? É um outro Baymax, velho. Sim. Mas espera. Isso é o Baymax. O que? Não tem jeito. Bom, vai! Não, vai... Você tenta entrar em quase alguma êmode, você não vai detalhar. Ele não é um púpeto! Paymax é como a minha família. Por favor, me dê de volta, meu amigo! Sim. Eu prometi que eu vou colocar isso em volta onde eu encontrei. Mas há um pedaço que está faltando. Sora, você é a pessoa que vai completar esse coração. Sim, certo! Você não pode ter um coração sem tristeza, sem perdão. Você vê, você vai destruir o amigo do Hiro bem na frente dele. Espera! Vai destruir o amigo do Hiro bem na frente dele. Que otário, mano! Vixe! Agora eu gostei, agora eu gostei. É treta dos... treta dos Baymax. Não! A gente tem que pegar o cara, velho. Tem que fazer. Hiro! Diga-nos! O que devemos fazer? Tem que pegar o seu coração. O Baymax significa tudo para mim. Mas aquele chip não é quem ele é. A gente pode pegar. Eu já fiz esse erro. Antes de antes, Tadashi não quer que existe um Baymax. Isso que achou de pessoas. Eu não vou. Sora, ele tem que ser parado. Ok, ajude o Gogo e os outros. Você pode deixar esse cara para nós. Obrigado. Oh, não! Sora, pegue o Baymax. Ok, Baymax! Eu estou pronto, Sora. Agora eu gostei, mano. Agora eu gostei, mano. Imagina que seja um gameplay diferente aqui, né? Olha a música aqui, muito louca, velho. Gameplay diferente, mano. Agora vai! Agora vai! Tem que fazer aqui, tem que fazer aqui, tem que fazer. A gente tá voando, a gente tá voando, cara. Peraí, chute. Ah, é o mesmo esquema lá do especial do Baymax, velho. Agora a gente tá controlando um bagulho aqui de porra louca. Vamos arregaçar esse otário, velho. Só a gente ficar desviando. Ai, ai, ai! Ai, ai! Ah, tá. Muito louco, velho. Muito louco, velho, ó. Muito louco! Peraí, peraí. Ai, peraí, esse aqui não bate. Peraí, peraí, peraí. Posso segurar o R2 e sentar o cacete na ponta do Baymax doido aí. Baymax 1, né? Porque a gente é o 2 daquilo que eu acho. Boa. Sensacional. Pega, pega. Da hora, velho, da hora, velho. Ai, 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 ai! Tira aquela bola gigante pra isso aí. É dar um trato em um maluco rapidinho, velho. Pegar, pegar. Ai! Caraca, eu imagino que eu vou precisar economizar bastante HP aqui. Tô me lascando pra caramba e parece que o bagulho é longo. Ai, droga! Não dá pra curar! Ai! Merda! Ai! Caralho, mano. Nossa, muito mais. Parece trouxa. Peraí, peraí. Ai! Boa. Ai, filha da mãe. Será que eu vou ter que tirar toda a HP dele, velho? Ou será que é só uma parte? Pera. Pega. 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 Beleza. Isso aqui dá um dano legal, velho. Só? Só na voada, velho. Só na voadinha. Ai, filha da mãe. Que é isso, gente. Obrigado pelas cocas aí. Se for não tá respondendo aqui, for não tá intenso. Valeu pro todo mundo. Ah, é. Acho que acabou. Acho que chegamos, hein? Tivemos um dano legal. Não, pera. Não, pera. Ah não, não deu ruim pra caralho. Não dá, caralho. Quer spray? Ah, não tem como curar apertando bolinha, caralho. Nossa, valeu, mano. A gente não tem um carro disso. Porra. Vamos, vamos arregaçar, velho. Vamos arregaçar o bicho com estilo. Pega, pega. Pega, pega. Nossa. Senta, cacete. Senta, cacete. Senta. Senta. Aaaaah. É que estou com pouca vida de novo. É complicado. Forte. Tira aí, velho. Tá bem longe dele, cara. Ah, eu tenho que encher, ó. Tem que jogar batendo nele. Até encher as flechinhas lá pra conseguir mais um look. Ah, é o Kerspray, já tem mais um, sei lá o que eu vou fazer, só tô atirando, sei lá. Vamos pegar, vamos pegar. Ai! Caralho, amanhã aqui dá pra segurar um pouco mais aqui. Não dá não, não dá não. Preciso usar o Kerspray na hora certa. Opa, vai agora. Pronto, valeu! Não tem finisher pra fazer, porque eu já tô na terceira flechinha! Voltário. Nossa senhora, véi. Batalha de roupa. Ai, Marvel! O Kerspray, o que é o Kerspray? Ah, tá. É o esquema lá. Toma, 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 toma. Toma. Pronto, tá até mudando legal. Puxa, que isso, véi. Playmax.z, cara. Tem isso no filme também, gente? Isso no filme também deve ser muito louco, véi. O Kerspray de novo. Vem isso. Vamo! Pega o bicho! Segura! Segura! Na parede, o safado. Falta um HP pra ir embora. Falta um HP, viado. Só um. Eita! Desvejo tudo. Quase. Quase. Pega! Pega! Na porrada! Na porrada! Pega! Na porrada! Na porrada! 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 Aê! Aê, rapaz! Pronto! Que? Que porra! Paymax.z, véi. Paymax.z, cara. Xiii, tá louco? Bem divertido esse boss até. Já deu uma cacetada nas costas do bicho. Ih! Lá, véi. Vai dar ruim. Ó! Aê, cara aí. Aê! Na hora, véi. Acho que é pro saco agora, né? Vocês... Herói Vocês cagaram pra mim, né? Obrigado, gente Então... Nós o paramos? O modo de segurança começa a entrar se ele está tendo muito estresse Então, ele provavelmente está apenas em stasis Nós precisamos destruir o chip, se nós quisermos ser certos Mas... Você está seguro? Sim, cara Você não precisa ir tão longe Talvez nós possamos encontrar outra maneira Não É a coisa correta para fazer É a coisa correta para fazer Aí é para foder em jogo Aí você me fode em jogo Tadashi Estou fazendo a mesma coisa É a coisa correta para o Baymax, né? É a coisa correta para o Baymax, né? Mas, Herói Não é isso... ... do coração do Baymax? Isso é difícil? Hum... Está bem O Baymax está aqui Sim, ele está do seu lado Eu... Deve ser a pessoa Deve ser a pessoa Pesado, mano Ah, deve dar para desenvolver algum outro chip Alguma coisa do tipo Não, não, não Tudo tem uma solução Agora... Olha aí, ó Pronto, velho Olha lá, mano Dois Baymax Aê! Vamos pular na bairra de todo mundo Ah, o que você acha que eu poderia pegar um deles? Não, não! Quem vai repará-lo? Um! Um deles! Vamos, por favor! Ele é meu companheiro de saúde pessoal! Nano Gear, mano! Olha que Blade diferente! Nano Armies! Fazendo a diferença! Legal! Artinho, então! Vamos continuar! Vamos ver o que vai acontecer agora, porque... Agora, oficialmente, a gente acabou com... Ué? Eu ia falar que a gente acabou com os mundos da Disney, mas enfim... Flash Tracer Cores, fala com seus amigos! Legal! Explore o mundo! Hum... Peraí, não acabou aqui? A gente tem que... A gente tem que fazer... Peraí! Ei, Sora! Estou indo para a cidade? Ahn... Visitar durante o dia, visitar a noite... Eu acho que a gente tem que sair aqui... Deixa eu salvar meu progresso, inclusive, porque senão já viu, né? Vou salvar aqui, ó... Eu não sei o que tem que fazer agora, eu ia falar que tipo... Deixa eu tentar ir no Word Map pra ver se parece alguma coisa... Não sei! Normalmente o jogo acaba o mundo e te joga no Word Map, né? Então... Isso é diferente! Tá beleza! Vamos voltar que eu acho que é isso mesmo! Tchau! Tchau! Tchau!